Um mistério num planeta que mais lembra o ambiente de um filme de terror, em Catspaw. Primeiro episódio a ser produzido na segunda temporada de Jornada nas Estrelas, que vamos revisitar agora. Vamos lá, começando a segunda temporada de Jornada nas Estrelas. Uma série que teve um bom desempenho de audiência, não foi excepcional, não foi um grande sucesso, mas foi um bom desempenho de audiência no primeiro ano, foi renovada para a segunda temporada com uma mudança de horário na exibição. Eles trocaram da quinta-feira, quando ela era exibida na NBC no primeiro ano, ela foi exibida às quintas-feiras, 8h30 da noite, passou para sexta-feira, 8h30 da noite. Um horário que não era tão bom quanto de quinta-feira, e os produtores da NBC, todo mundo sabia disso. Afinal de contas, Jornada nas Estrelas, na época, uma série de ficção científica vanguardista e tudo mais, era mais voltada para o público jovem. E o público jovem, às sextas-feiras, costuma ter outras coisas para fazer, que não sejam ficar à frente da televisão assistindo a episódios. Então, era uma mudança controversa de horário, a produção não gostou, mas enfim, a NBC é que mandava nisso aí, não tinha muito o que chorar, não tinha muito o que reclamar, e apesar de alguns protestos, foi mesmo esse horário às sextas-feiras, 8h30 da noite, que também não era o pior horário do mundo, porque 8h30 ainda é o horário nobre e tal. Então, existia uma expectativa, sim, da produção, de apesar dessa mudança, que a segunda temporada fosse bem-sucedida como foi a primeira. E claro que, tendo uma primeira temporada bem-sucedida, os custos de produção aumentam basicamente porque os atores principais, responsáveis pelo sucesso, pedem aumento. É natural que peçam aumento. E quem pediu aumento para valer mesmo foi Leonard Nimoy, o Sr. Spock. Afinal de contas, ele começa como um coadjuvante, de início até um pouco discreto, e rapidamente acende a posição de praticamente coestrela do programa ao lado do William Shatner. E o personagem dele, o Sr. Spock, extremamente popular. Não só o personagem era extremamente popular, como o trabalho do Nimoy encarnando o Vulcano foi muito reconhecido pela crítica. É interessante citar, por exemplo, que no prêmio Emmy, o prêmio maior da televisão, seria o Oscar da televisão americana, a Jornada das Estrelas na primeira temporada foi indicada ao prêmio de melhor série dramática, foi a primeira vez que uma série de ficção científica ganhou essa indicação, não levou o prêmio. E o Leonard Nimoy também foi indicado a melhor ator coadjuvante numa série de televisão. Isso não de ficção científica, de todas as séries. Melhor ator coadjuvante de uma série de televisão. E o... Então os dois prêmios, assim, realmente no escopo grande da indústria, não levou, mas foi indicado. E o William Shatner não foi indicado como melhor ator. Então começou a rolar uma ciumeira e uma sensação, da parte do Nimoy, de que ele não estava sendo recompensado adequadamente pelo sucesso do programa. A quantidade de cartas que chegava pra ele era maior, a popularidade do personagem era maior, sempre que precisavam fazer um lance de mercado, como, por exemplo, o disco de vinil com música que lançaram, procuraram o Sr. Spock pra fazer isso. Então, quer dizer, ele tinha mesmo cartas na manga pra pedir esse aumento. Lógico que a produção ficou meio sem pé, porque o orçamento da série não ia aumentar. Então o que acaba acontecendo é que se você gasta mais com atores, você gasta menos com outras coisas. E o Nimoy fez uma pedida exorbitante. Chegou até a ser cogitado que o Sr. Spock fosse simplesmente afastado. Eles contrataram o Laurence Montaigne, um ator que já tinha feito um Romulano na primeira temporada, no episódio Balance of Terror, pra que ele ficasse, de repente, de prontidão e ele poderia entrar como um novo personagem Vulcano, caso o Spock realmente tivesse que ser espirrado da trama. E aí o que aconteceu foi que, no fim das contas, a NBC pressionou, falou, não, nós precisamos do Nimoy, nós precisamos do Spock, acertem aí. E aí negociou-se um acordo. O Nimoy não conseguiu um aumento tão exorbitante quanto ele queria, mas mesmo assim dobrou o valor que ele recebia por episódio. E também houve uma concessão pra ele que ele tinha direito a receber os roteiros antecipadamente e fazer anotações e sugestões em cima dos roteiros. Até então, dos atores, o único que tinha essa regalia era o William Shatner. Fora isso, The Forest Killer foi alçado aí à posição de também estrelando a série. Tem o nome nos créditos, inclusive, na abertura, né? Como também estrelando. Teve um aumento, um aumento justo, que afinal de contas ele também começou como um pequeno coadjuvante ainda menor que o Spock e se tornou essencial pro formato de Jornada nas Estrelas aí com o grande trio. Também foram valorizados aqueles coadjuvantes imediatos. Então, o Scott, o Sulu e houve a introdução... O Hura e houve a introdução, é claro, do Pavel Chekhov, interpretado pelo Walter Koenig. E a ideia da criação do personagem do Pavel Chekhov já vinha desde a primeira temporada. No final da primeira temporada, o Gene Roddenberry começou a pensar na ideia de colocar um personagem mais jovem pra atrair esse público jovem, pra incrementar a relação com o público jovem. e imaginava que ele pudesse ser uma espécie, uma versão dos Beatles ou dos Monkies, né? Que eram basicamente uma cópia dos Beatles feita nos Estados Unidos, que inclusive tinha um programa de televisão na NBC. Então, aquele cabelinho, tal, pra ficar no estilo dos Beatles e atrair o público jovem, que era isso que a molecada gostava naquela época. E chegou aos ouvidos do Gene Roddenberry que o Pravda, o jornal soviético, né? Do Partido Comunista, tal, havia criticado a série por justamente... Ah, eles estão... Os ianques estão tentando retratar o futuro da humanidade no espaço e não tem nenhum russo no espaço, sendo que os russos são os pioneiros e os grandes líderes da corrida espacial. E aí, claro, o Roddenberry, lendo isso, falou, não, eles têm razão e resolveu criar esse personagem como se fosse um russo, né? Apesar da pouca habilidade do Walter Koenig de fazer um sotaque russo que parecesse russo mesmo. Mas, enfim, introduziram o personagem. Ele chegou, o Roddenberry chegou e escreveu uma carta pro Pravda de volta e não recebeu resposta, avisando da introdução do Tchekov. E o Tchekov, claro, se encaixou como uma luva aí no conjunto de personagens, inclusive causando uma certa ciumeira ao George Takei, porque o Sulu começou a perder espaço e começou a incomodar aí, mas depois eles se acertaram e viraram grandes amigos, o Walter Koenig e o George Takei. Mas no início, o Takei conta que ficou um pouco ressabiado. E essa história, ela nasce com o escritor Robert Bloch, um escritor famoso de ficção científica e terror que já havia participado da primeira temporada. Veio dele o episódio What Are Little Girls Made Of? E aí, novamente, ele é chamado a colaborar. Dessa vez, mais interessado, mais colaborativo, as feridas que haviam se aberto ali com alguns escritores de ficção científica durante a primeira temporada por conta das reescritas do Roddenberry, já começava a se fechar. E ele foi lá pra vender histórias, sugeriu uma história que tinha a ver com criogenia e tal. Aí o pessoal falou, não, isso aqui tá muito parecido com o Space Seed que a gente fez na temporada passada. Por que você não pensa uma coisa aí mais voltada pra Halloween? E aí ele pegou essa história que é basicamente uma adaptação de um conto que ele havia escrito em 1957. Muitos dos elementos desse conto, Bronze Chick Wright, eles aparecem neste episódio. Desde o nome do planeta até o fato de que a tripulação é capturada, o ambiente de terror, as bruxas, uma miniatura da nave que é usada pra fazer uma espécie de voodoo com a nave, como acontece aqui. Então muitos dos elementos foram introduzidos. A NBC aprovou a história, mas com uma restrição. Falou, olha, precisamos enquadrar essa história no formato de Jornada das Estrelas. Então tem que ficar claro pra audiência que tudo isso aí deve ter uma explicação científica, que nada é mágica, nada é voodoo, nada é ocultismo. Tudo tem uma razão científica e a nossa tripulação vai agir de acordo com isso. E aí com essas adaptações a história foi aprovada, mas claro, quando um escritor de ficção científica literária manda um roteiro, a equipe de roteiristas precisa matar no peito e botar no chão ali, arredondar, porque ele não tem ainda os cacoetes todos de um escritor de televisão. E coube a fazer esse papel, esse papel coube a DC Fontana, que volta pra segunda temporada como editora de histórias, mais uma vez. E ela que dá o primeiro trato no roteiro, depois o Gene Koon chega a dar uns tapas ali, umas mudancinhas, Rodenberry também faz umas mudancinhas, inclusive realçando aí o tema, a discussão de como as sensações humanas que os alienígenas não tinham e passam a ter como assumem forma humana, como elas podem tentar, tentá-los a tomarem decisões que eles não tomariam, etc. Então, há uma refinada ali na história, mas a história básica veio realmente do Robert Bloch, inclusive em certo momento, o Gene Koon chegou a introduzir o nome da DC Fontana no roteiro como coautora e ela pediu pra tirar, porque ela falou eu sinto que eu não dei uma contribuição tão grande, a história é basicamente a que o Robert Bloch fez, eu só mudei diálogos, ajustar diálogos pra ajustar a voz dos personagens e tal, mas nada muito grandioso. E pra dirigir esse episódio, uma vez que o roteiro ficou pronto, foi chamado Joseph Pavney, um dos diretores mais importantes da primeira temporada, um achado, né, um dos poucos que conseguiu entregar no prazo e no orçamento os episódios e ele foi chamado pra dirigir esse episódio, mas não só isso, já escolados com as experiências, todas com diretores na primeira temporada, ficou decidido que agora eles iam contratar dois diretores principais pra acompanhar o segundo ano inteiro, eles seriam o Joseph Pavney e o Mark Daniels, aí ia sobrar alguns pro Ralf Senensky, que também foi muito bem na primeira temporada, e um ou outro que viria de um diretor de fora, mas a ideia era ter um bloco de episódios aí, os dois diretores se alternando, então acaba que nessa temporada dos 26 episódios, o Mark Daniels dirige 8, se não me engano, e o Joe Pavney 7, então uma coisa bem parelha, eles dirigiram a maioria dos episódios, e é claro que, apesar de todas as boas intenções, esse episódio era muito difícil terminar dentro do orçamento, porque muitos cenários diferentes e exigentes, como esse castelo todo, esse ambiente todo, que óbvio não tinha nada pronto e nem parecido em Jornada nas Estrelas, a única coisa era o calabouço que eles já tinham, mas o resto todo precisava ser feito do zero, e sobretudo, o fato de você trabalhar com animais, tem o gato aí, todas as cenas do gato, os efeitos visuais exigentes também, e trabalhar com animal é inferno, porque ele não obedece, então as coisas atrasam, quando atrasam as filmagens, o episódio acaba ficando mais caro, porque você tem que pagar toda a equipe por mais tempo, e de fato esse episódio levou sete dias e meio para filmar, terminou com 217 mil dólares, um estouro considerável, no orçamento de 185 mil, e aí, eles decidiram que esse episódio ia ser exibido no Halloween, então embora ele tenha sido o primeiro a ser produzido na segunda temporada, eles já sabiam que a exibição viria mais tarde, e ele foi o sétimo episódio a ir ao ar, na segunda temporada de Jornada nas Estrelas. e aí, 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 e aí,